Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então pessoal, seguindo conforme a nossa última aula, hoje a gente vai continuar falando sobre ondas sonoras. Então a parte 2 desta aula. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato comigo, pelas minhas redes. Vou ficar bem feliz de receber alguma dúvida de vocês. E nesse QR Code aqui eu tenho também alguns materiais disponíveis, bem interessantes para quem quiser se aprofundar. Materiais muito bons mesmo. Em alguns assuntos a gente tem. Bom, para começar então a nossa aula de hoje, como sempre, vou fazer uma pergunta para vocês que a gente vai então responder conforme a aula. Como o morcego consegue então voar no escuro? Aqui a gente tem uma fotinho do morcego, bem bonitinho. Como que ele consegue então voar no escuro? Bom, então aqui a gente já começa a ter alguns indícios de como ele consegue fazer isso. Então a reflexão do som. A gente já falou sobre a reflexão de uma forma ampla. Quando a gente tinha uma onda que chegava até um obstáculo e ela voltava. Certo? Mas quando a gente está falando de som especificamente, a gente costuma chamar a reflexão de eco. Eco vocês já ouviram falar, vocês já ouviram o seu próprio eco alguma vez, acredito eu. Então é a fração de energia transportada pela onda de som refletida, será maior então se essa superfície refletora for rígida e lisa. Isso é muito importante para que haja então o eco, a nossa reflexão do som. Se ela for então macia e irregular, ela vai então amor, de uma certa forma, amortecer esse som. E quando o som sofre múltiplas reflexões e persiste depois que a fonte deixou de emitir, ouvimos então o que se chama de reverberação. Muitas vezes a gente consegue ver esse fenômeno aqui em ressonância. A gente vai falar depois um pouquinho da ressonância. Então visualmente o que acontece? A gente tem um emissor, pode ser um alto-falante, ele vai então emitir as ondas. E aqui chegou até um determinado objeto, pode ser uma parede, pode ser somente um objeto mesmo. E a gente tem as ondas então de retorno, que são essas verdes. Bom, e aqui a gente vê, em estúdios de gravação de som, até inclusive aqui no nosso próprio estúdio da TVE, a gente tem então as espumas, que são então uma forma da gente reduzir o eco. Porque senão em ambientes maiores e mais vazios, a gente consegue ter um eco muito bom. Mas para algumas coisas esse eco não é legal, principalmente quando a gente está gravando som. Então a gente usa essas espumas aqui, elas têm de vários tipos. Aqui a gente tem um estúdio de som, especificamente, a gente vê algumas caixas maiores, instrumentos. E olha nas paredes, a gente tem as espumas. E aqui ela até está em um formato diferente, certo? Um jeito barato de se fazer, que a gente acaba vendo por aí, é usar as bandejas de ovos do mercado, porque ela tem um formato parecido. Mas é importante lembrar que a espuma, ela vai ter então uma característica um pouco mais macia e que vai então tirar esse eco muito mais facilmente do que a caixa do ovo. Mas claro, em compensação, em materiais baratos, pode sim ser utilizado, vai ter algum efeito e vai ajudar a diminuir o eco. E aqui então a gente já consegue responder, né? Muito rápido também hoje a gente consegue responder a nossa pergunta. Então, ele consegue voar no escuro justamente porque ele usa uma ecolocalização. Então, isso quer dizer que o morcego, ele emite alguns sons, certo? Muitas vezes a gente pode até não ouvir, enfim, esses sons. E em cavernas, por exemplo, em lugares escuros, ele vai emitir esse som, ele vai bater então em uma certa superfície. Por exemplo, aqui, né? Eu estou encostando na televisão e o som vai voltar. E aí ele consegue fazer o cálculo da distância e saber então se ele está próximo da parede ou longe de uma parede, né? Isso já é tão... parece um pouco difícil para a gente imaginar, né? Mas para um morcego isso não é nada difícil, isso é muito simples. Usar essa ecolocalização para ele, tá? Ele faz então a associação de como o som está voltando até ele, qual é a distância até a parede. Porque ele sabe também que esse som ele vai voltar com menor intensidade se essa parede estiver mais longe. Se o som voltar com muita intensidade é porque ela está pertinho. Então ele tem que cuidar disso. Outra coisa interessante relacionada ao morcego são as mariposas. Elas se protegem então desses morcegos, né? Isso é uma característica então da evolução que a gente conhece, né? E da biologia. Elas se protegem então com uma espessa e confusa cobertura de pelos que vai então fazer com que amorteçam os ecos. Então é assim que as mariposas se protegem dos morcegos. Os pelinhos delas vão ajudar então a que não ocorra o eco. E aí ele não vai saber onde é que está a mariposa, né? E isso aqui, né, está associado, lembrem que vai estar associado quando a gente tem uma superfície lisa, a gente vai ter o eco. E quando a gente vai ter uma superfície um pouco mais áspera, enfim, pode ser como a gente falou em estúdio de gravação com as espumas, né? E também a mariposa que usa os próprios pelos para amortecer o som. E aí o morcego vai ter uma dificuldade um pouco maior de encontrar ela. Além do morcego, a gente tem o golfinho, que é outro animal também que usa uma ecolocalização. O golfinho, ele emite ultrassom. Ultrassom é aquele que a gente não consegue ouvir, a gente, humanos. Claro que o golfinho faz alguns barulhinhos, né? A gente sabe disso. Mas o que ele vai usar então para se localizar é o ultrassom que a gente não escuta. Então ele vai fazer a mesma coisa. Ele avalia, então, a distância conforme o tempo de atraso entre a emissão do som e o eco recebido. Então ele consegue saber a distância do fundo do mar, enfim, em relação a outros golfinhos. Enquanto então essa direção é avaliada e captada pelos ouvidos, pelos dois ouvidos, então, do golfinho. Certo? Então outro animal que se usa, usa bastante do eco para se localizar. Além dos animais, a gente tem a aplicação ainda do sonar e do radar. É como se fosse um uso para nós do que o morcego e o golfinho fazem. Então o sonar ou radar. Então eles são muito parecidos, certo? O sonar são instrumentos geralmente utilizados por navios para detecção e localização de objetos no fundo do mar. Certo? Então aqui a gente tem até um navio, uma representação. Claro que não é visível, tá gente? É um desenho para a gente imaginar como que seria. Aqui embaixo a gente tem algum objeto, né? Um, provavelmente, isso aqui foi usado muito em guerras, tá pessoal? Para eles detectarem então ataques que fossem por baixo do mar, né? Para navios, enfim. E são usados então por navios para detecção e localização de objetos no fundo do mar. Esse equipamento então é indispensável para fins bélicos, como eu falei. Haja vista que localiza submarinos inimigos e é muito utilizado também por navios pesqueiros para encontrar cardumes. Aqui a gente tem a representação de como que ele se parece, né? Digamos, dentro do navio, como que a gente visualiza ele. Então ele vai colocar um raio aqui, parecendo que ele está girando e vai mostrar esses pontinhos aqui. e vai dizer, né, ó, aqui tem alguma coisa, detectamos alguma coisa nesses pontinhos aqui de distância. Claro que ele vai ter, né, uma distância que ele vai conseguir ser útil. Então existe uma distância máxima que ele vai conseguir agir, né? E o porquê que ele detecta esses pontinhos? Porque é que nesses pontos ele sentiu algum objeto e o som voltou até o ponto inicial. Fora desses pontos, então, o som ele seguiu, tá? E aqui, né, o sonar especificamente, ele vai usar uma onda sonora. Mas a gente tem o radar. Os radares, então, ele tem a mesma função, porém ele vai usar ondas de rádio eletromagnéticas, que são ondas um pouquinho diferentes, né? A onda do som, ela é uma onda mecânica que vai precisar de um meio material para se propagar. Já a onda eletromagnética, ela não precisa. Ela pode ser propagada no vácuo. Então ela acaba tendo uma funcionalidade um pouco maior do que o sonar, certo? Mas a função, como a gente está usando, digamos, se a gente pode usar dentro do mar, vai ser a mesma porque o sonar também vai ser útil, né? Vai funcionar bem. Bom, além da reflexão que a gente falou do som, existe também a refração do som. Aqui já é um pouco mais difícil da gente visualizar, né? De ter um exemplo específico que vocês já vão saber. É um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Quando ondas sonoras seguem em um meio e fazem curvas, elas sofrem refração. Lembram que a refração a gente falou já em outra aula, que é quando, então, a gente tem uma onda que passa de um meio para outro meio, certo? Então a gente tem uma troca de ambiente dessa onda, ela vem geralmente num ângulo e vira, né? Ou ela vai abrir mais, enfim, depende das características dessa onda. Mas ela vai sofrer o quê? Um desvio, que é justamente essa curva que a gente está falando aqui, tá? Isso acontece, né? Porque as frentes de ondas se propagam em velocidades diferentes. Então, por exemplo, isso acontece quando sopram ventos de maneira não uniforme. Quando a gente tem uma ventania, por exemplo, às vezes a gente até tem uma dificuldade de ouvir alguém que está próximo da gente. Porque o vento, né? Ele acaba, então, desviando esse som. E outra coisa também é quando o som, ele vai se propagar do ar, no ar aquecido, né? De uma maneira não uniforme. Então, aqui no desenho, a gente tem o que seria uma possível aplicação. Então, a gente tem uma pessoa aqui tocando, um instrumento, e ele está se propagando, né? Então, a gente tem o que? Ar frio em cima e o ar morno embaixo. Então, ele vai desviar desse ar morno e o cachorro aqui não vai ouvir esse som. Certo? Ele vai ter, ou vai ter muita dificuldade de escutar, de identificar esse som. Depois desse aqui de baixo, o que acontece? A gente tem um ar morno acima e um ar frio abaixo. Ele vai, novamente, então, desviar, né? Mas agora, então, ele vai em direção até o cachorro e o cachorro vai identificar esse som. Então, o exemplo mais prático que a gente pode usar do nosso dia a dia é duas pessoas conversando e tem, então, um vento muito forte, fica difícil de se comunicar por causa do vento. Certo? Bom, o exame de ultrassom. A gente falou, então, dos infrassons e dos ultrassons. E a gente tem o que? Bem comum, né? Da gente conhecer, já ter ouvido falar, o exame de ultrassom. E se usa bastante, então, para verificar, né? Gravidez, enfim, em algumas outras situações onde a gente precisa ver, né? Dentro do nosso corpo. Certo? Então, as múltiplas reflexões e refrações, então, vejam que é uma combinação dos dois, de ondas ultrassônicas, são usadas pelos médicos em uma técnica, então, não intrusiva, para enxergar. Ele fala não intrusiva porque é uma técnica muito mais simples, por exemplo, do que comparado ao raio-x, onde a gente precisa ter vários cuidados. Então, a gente enxerga, né? O interior do corpo sem o uso, né? Do raio-x, que é um pouco mais perigoso. Quando o som de alta frequência, que é o ultrassom, penetra no corpo, é refletido mais intensamente, então, no interior dos órgãos, no exterior dos órgãos, desculpa, do que no interior deles. E assim é obtida uma imagem do contorno dos órgãos. Então, aqui a gente consegue ter uma imagem que hoje em dia, digamos que com outras tecnologias a gente consegue, melhores, né? Mas ela ainda é muito útil para várias situações, principalmente monitorar, então, uma gravidez, que é o mais comum. Bom, além disso tudo, a gente tem a interferência de ondas. A gente falou, então, de reflexão, de refração, e agora vamos falar de interferência de ondas. Importante frisar aqui que a interferência de ondas, ela vai acontecer, então, em todos os tipos de ondas. A gente só não havia falado sobre ela ainda, tá? Mas ela vai acontecer também com ondas luminosas, que são a luz, no caso. Então, a superposição de ondas pode formar um padrão de interferência qualquer. Neste padrão, os efeitos ondulatórios podem se reforçar, se enfraquecer ou se neutralizar. Então, aqui na imagem, eu tenho uma pocinha de água, né? E aqui eu vou ter, então, como se tivesse pingado duas gotas, uma do ladinho da outra. O que vai acontecer aqui? A gente consegue ver que elas estão interagindo entre si. E acontecem algumas regiões aqui, ó, diferentes, né? Onde vai haver, então, um somatório dessas ondas. Aqui no meio vai ter um somatório. E aqui, então, uma anulação dessas ondas, um enfraquecimento nessas regiões por causa da interação das duas. Certo? Bom, na prática, como que a gente faz? Mais teoricamente, digamos assim, a gente vai ter duas ondas que se somam. Duas ondas que se somam. e a gente vai ter o quê? Um reforço. Uma onda que vai ser duplamente amplificada, né? Com a nossa amplitude vai ser dobrada. Nesse caso, porque as duas ondas são iguais. Certo? Então, um reforço nessa onda. E a gente chama isso de interferência construtiva. Depois a gente vai ter, então, o quê? Ó, vejam que essa onda aqui, ela está assim e depois ela desce. Essa aqui é o contrário. Ela começa aqui embaixo e vai subir. E aqui a gente vai ter o quê? Um cancelamento. Porque elas são exatamente iguais, porém, elas estão invertidas uma com a outra. Então, vai gerar o quê? Um cancelamento dessa onda. E isso a gente chama de interferência destrutiva. Porque ela vai, então, basicamente, anular essas ondas e a gente vai deixar de visualizar ela. E aí é onde fica aquelas falhas que a gente viu na imagem. Falando, então, das ondas sonoras, como eu já falei para vocês, a gente costuma representar as ondas sonoras usando, então, a compressão e a rarefação. Então, digamos que aqui, eu tenho a superposição de duas ondas longitudinais que são idênticas. E aí, eu vou ter o quê? Uma onda com intensidade aumentada. Certo? E aqui embaixo, eu vou ter, então, duas ondas sonoras novamente, só que elas estão invertidas. Elas não estão na mesma fase. Eu posso observar, dando uma olhadinha aqui no finalzinho, eu tenho rarefação, mas aqui eu tenho compressão e assim, posso olhar em todos os pontos. O que vai acontecer? Um cancelamento dessas ondas. Um cancelamento mútuo dessas duas ondas longitudinais, que é o caso do Sol. Lembrando, né, que esse é um efeito que também vai acontecer na luz. Agora, eu vou mostrar para vocês um simulador de interferência, né? Vocês podem também acessar esse simulador. Aqui, olhando especificamente para uma onda com água, né? A gente pode começar aqui, ó. Pinguei só uma, né? Mas eu vou colocar duas para a gente observar. Olha o que está acontecendo ali, ó. Eu começo a observar o padrão, então, de ondas construtivas e destrutivas. Nessa região aqui no meio, esse risco aqui, a gente vê em forma quase de um triângulo, aqui um raio. A gente tem a destrução, então, dessas ondas. E aqui no meio, a gente vai ter o reforço dessas ondas. E desse lado aqui também. Mas aqui também nesse simulador a gente consegue ver o som. Como que seria o som? Vou colocar aqui. Deixa só. Colocar duas. Olha o que acontece. De novo, o mesmo padrão de interferência a gente vai observar. Deixa eu colocar as partículas, então, para a gente ver do som. Então, a única diferença aqui, né? Que a gente costuma dizer que no som a gente vai ter esse efeito de partículas, de compressão e rarefação das partículas. E aqui a gente consegue visualizar. Na prática, a gente não consegue ter essa visualização. Mas um efeito interessante que talvez algumas pessoas já tenham visualizado é que quando se vai então em shows de música, enfim, dependendo da localização que tu fica no palco, no palco, logo na frente do palco, pode sentir que o som não está legal. que está estranho, parece que está muito baixo, que não está interessante esse som. Isso acontece justamente nessas regiões de ondas de interferência destrutiva, porque o que acontece no show? Eles não vão ter somente uma fonte sonora, eles não vão ter apenas uma caixa de som, eles vão ter várias. Então, na verdade, acontecem várias interferências sonoras e algumas regiões ali na frente do palco podem então sofrer essa interferência destrutiva e o som ficar ruim. Acontece, alguém talvez já tenha experimentado isso na prática. Bom, outro efeito que a gente vê também relacionado ao som, mas não somente ao som, isso é importante, é a ressonância. Certo? A gente escuta ressonância associado com ressonância magnética. É um nome que a gente já ouviu, o exame de ressonância magnética, mas já é algo bem mais complexo e que relaciona também o magnetismo. É um exame também que a gente precisa tomar vários cuidados, mas está relacionado então com esse efeito aqui que a gente vai conversar. Quando a frequência da vibração forçada de um objeto se iguala à frequência natural dele. Então, aqui já acontece algo um pouco diferente que a gente está acostumado de pensar. Todos os objetos têm uma frequência natural de oscilação. Ocorre então um drástico aumento da amplitude. Essa onda ela vai aumentar e vai aumentar infinitamente até acontecer provavelmente uma quebra. A gente chama esse fenômeno de ressonância. Então, literalmente, ressonância significa ressoar ou soar novamente. É algo que vai então se propagando de uma forma cada vez mais aumentada. Certo? Então, massa de vidraceiro que a gente coloca no meio da janela do vidro da janela não ressoa por não ser elástica. Ela ressoa menos na verdade. E um lenço deixado cair é flácido demais. Então, esses objetos aqui esses materiais aqui não é fácil de fazer ressoar. São dois materiais não tão interessantes para o efeito da ressonância. Mas a fim então de alguma coisa que possa ressoar é necessário uma força que traga de volta a sua posição original e bastante energia para que permaneça vibrando. Então, é algo bem específico e bem difícil de acontecer mas a gente pode observar, por exemplo, quando a gente tem dois diapasões que são instrumentos musicais que se usa principalmente para afinação de instrumentos. Então, a gente coloca dois diapasões a gente bate um deles e o outro que está do ladinho pode entrar em ressonância junto com ele. Então, ele começa a vibrar somente por ter sentido a vibração do primeiro. Certo? Ah, justamente aqui a imagem dos diapasões a gente pode ver, visualizar melhor o que seriam eles. Então, a gente bate nesse primeiro aqui e esse efeito então pode chegar até o segundo e ele começa a vibrar sozinho. Sozinho a gente diz que não foi batido nem nada, ele sentiu então a vibração do primeiro que chegou até o segundo. Um efeito da ressonância que acontecia antigamente hoje já não acontece tanto, não é mais comum acontecer porque a engenharia então acabou evoluindo mais, mas acontecia muito. Nesse exemplo aqui a gente tem imagens de uma ponte. Em 1940 então, quatro meses depois de concluída a ponte de Tacoma Narrows no estado norte-americano de Washington foi destruída por uma ressonância gerada pelo vento. Então, as imagens que a gente tem dela aqui ela estava já meio tortinha aqui a gente já consegue visualizar que ela estava torta o que aconteceu? Ela quebrou. Aqui ela estava tortinha e aqui no final na última imagem ela quebrou já tem uma foto dela quebrada. Então, ela foi destruída por essa ressonância do vento um vento soprava então moderadamente então não era uma ventania enfim foi que o vento soprou então produziu uma força irregular que variava com a mesma frequência natural da ponte isso é importante então ele gerou uma frequência igualzinha a que a ponte tinha natural então produziu um crescimento constante da amplitude de vibração então ela começou a vibrar muito muito mais fortemente até que ela entrasse em colapso e aí ela quebrou ela foi destruída essa ponte antigamente também já ouvi falar há muito tempo atrás que somente cavalos hoje já não é tão comum vários cavalos passando em cima de uma ponte muitas vezes não é por ela não ter uma força que sustente os cavalos mas porque o ritmo que os cavalos galopavam em cima da ponte gerou então uma frequência próxima da natural e fez que essa ponte também entrasse em colapso já não é uma ponte específica já são histórias bem mais antigas certo? aqui a gente tem um exemplo real do acontecimento da ressonância bom então só para finalizar um exercício do Enem certo? para a gente praticar essa questão ela é do Enem de 2020 mas ela também está presente no Enem de 2018 ela tem ela está escrita um pouquinho diferente mas está presente então no Enem de 2018 certo? então os fones de ouvidos tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos já os modelos dotados da tecnologia redutora de ruído cancelamento de ruído além de transmitirem música também reduzem todo o ruído inconsistente a nossa volta como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó os fones de ouvidos CR não reduzem realmente os barulhos irregulares como discursos e choros de bebês mesmo assim a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistimos a vídeos no trem ou no avião em volume muito menor e muito mais seguro isso acontece pessoal a gente falou nessa aula tem vários efeitos aqui ele quer saber porque que esse fone de ouvido funciona absorção interferência polarização reflexão ou difração por conta do tempo aqui a gente já vai direto para a resposta final que é a interferência porque ele vai gerar uma onda parecida com a que ele está absorvendo e vai colocar contra ela e ela vai anular certo? e aqui a gente tem então a interferência como fenômeno que é responsável por esse fone de ouvido certo pessoal? por hoje a gente fica por aqui espero vocês nas próximas aulas e partiu passar até a próxima Tchau.